Na mistura da cor Tabuleiro de damas No gingado nagô Trópico banana Agita Brasil Mistura de cor Acresa na figa No deus do amor Olha o samba daqui Veja o frevo dobrado Do Iapoque ao Chuí Um swing levado Cheguei Bota lenha no fogo E não deixa apagar Segure a buriga Se cair vai quebrar Nairê Olaraiô Nairê Olaraiô Tem feitiço e panema No sal que nos queima Sacode, rebumba meu banho Nairê Olaraiô Nairê Olaraiô Tem o trigo da fêmea morena Tempero de cor Fluindo esse amor Na mistura da cor Tabuleiro de damas Tabuleiro de damas No gingado nagô Um trópico banana Agita Brasil Agita Brasil Mistura de cor Acresa na figa No deus do amor Nairê Olaraiô Nairê Olaraiô Tem feitiço e panema No sal que nos queima Sacode, rebumba meu banho Nairê Olaraiô Nairê Olaraiô Tem o trigo da fêmea morena Tempero de cor Fluindo esse amor Nairê Olaraiô Nairê Olaraiô Tem feitiço e panema No sal que nos queima Sacode, rebumba meu banho Nairê Olaraiô Nairê Olaraiô Tem o trigo da fêmea morena Tempero de cor Fluindo esse amor Nairê Olaraiô Tem o trigo da fêmea morena